Rafa, é filhinha, né, Rafa? É, não, só duas. E o Arantes, duas. E o Arantes também, tem uma menina, eu já passei da fase da fralda, ainda bem, mas em 81 eu usava, e possivelmente muitas. Meu caro Rafael Oliveira, como é que você está? São oito, então, né, são oito títulos seguidos do Real Madrid quando chega na final, né, porque tinha seis, né? Então, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, oito títulos seguidos quando chega na final o Real Madrid ganha. E dessa vez, chega na final como muito favorito, né, Rafa? Boa noite, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, Júlio, Thiago, um abraço para todo mundo ligado com a gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Olha, quem vai ser campeão eu não sei dizer, porque isso vai ser da hora e no jogo, 90 minutos, é aquela história, né? Pode dar qualquer coisa. Mas o favoritismo do Real Madrid é dos maiores, e aí eu até já levanto a bola para todo mundo. desde quando uma final de Champions não tem um favoritismo tão claro, porque a gente geralmente fala de final de Champions, fala ali 60-40, 55-45, essa é uma final, teoricamente, uns 80-20 para o Real Madrid. O favoritismo é muito amplo. Eu diria que 2012, 2012 o Chelsea era bem azarão contra o Bayern e acabou campeão. 2019, alguns podem falar, o Tottenham contra o Lívia, foi uma final sem graça, mas muito porque foi definida cedo e tudo, mas eu acho até que era uma final mais parelha. Nessa, o favoritismo do Real Madrid é bem alto. É, eu até costumo dizer que a Champions League, ela, ao longo dos últimos anos, pode pincelar uma exceção ou outra, e a gente pode contextualizar também, mas mais frequentemente do que raramente tem acontecido, de chegar um dos que eram considerados favoritos antes da competição começar, contra um que não era tão cotado. Contra um time, assim, bom time, mas que está na segunda, na terceira partida. Se a gente voltar, né? Vamos lá, vamos fazer o exercício. 2023, City contra... Contra quem? A Inter. A Inter era azarona. Em 22, Liverpool e Real Madrid, eu acho que foi um desses que chegaram dois fortes. Em 21, City contra Chelsea. Eu acho que o Chelsea era um pouquinho azarão. Não sei se vocês concordam, mas era um pouquinho azarão. Margens menores. Margens menores. Margens menores. Em 20, Bayern e PSG. PSG chegando pela primeira vez aí, nessa era toda. Em 19, Liverpool e Tottenham, você já citou. Em 18, a Juventus, né? Que chega contra o Real Madrid, acho que a Juventus não era esperada na final. Foi o Liverpool, e não era esperado. É a final do Cários, exato. Foi uma zebra, o Liverpool ganhou do City. Aí a gente olha pro contexto do que fez o Liverpool nos anos seguintes, a gente vê que era um time aço, mas ninguém esperava. Em 17 foi a Juventus, né? Em 16, Atlético de Madrid chegou contra o Real Madrid. Em 15, a Juventus chegou contra o Barcelona. Em 14, o Atlético chega contra o Real Madrid. Esses times, o Atlético, a Juventus, não eram. Em 13, o Dortmund. Não eram. Eu acho que nenhum deles... Sempre que a gente não está promovendo esse... Mas eu acho que todos esses que você citou são diferentes. A Juventus era hegemônica num cenário nacional e era bem forte, apesar de não frequentar aquela listinha restrita, né? Quase sempre... Se a gente pega os últimos 10, 15 anos, a gente está falando de quase todo ano, Real Madrid, Barcelona e Bayern largam na frente. Nos últimos cinco, menos o Barcelona, mais o Manchester City, o Liverpool com o Klopp entrou nessa lista. Mas o Atlético com o Simeone se consolidou como um time de frequentar e dar muito trabalho. A Juventus, num período hegemônico em cenário nacional, era um time difícil. A Inter demorou a chegar numa campanha melhor, mas era um time que vinha em altíssimo nível. Entre os melhores times da Europa, desde a Araconte, demorou a conseguir resultado relevante em Champions. O Borussia Dortmund, de 2013, era o atual bicampeão da Bundesliga com o Klopp. Então, assim, eu acho que nenhum desses se aproxima do feito do Borussia Dortmund agora. Eu até levantei essa bola esses dias, até, no meu canal sobre isso. Há quanto tempo a gente não tem um time tão surpreendente chegando à final? Porque o Borussia Dortmund é um clube importante, é claro. A questão não é falar de clube. Mas sim que, geralmente, a gente tem uns 3, 4, 5 favoritos, mais uns 3, 4 times que vão dar trabalho para qualquer um, que podem competir em alto nível. Mas eu não sei nem se o Borussia Dortmund estava nessa segunda lista esse ano. O Borussia Dortmund vinha de uma temporada de um baque enorme, perdendo a final na última rodada da Bundesliga em casa, perde seu melhor jogador, em casa não, né? Mas com o título na mão, deixando escapar. Perde seu melhor jogador, que é o Belling, justamente para o Real Madrid. Faz uma temporada na Alemanha em que em nenhum momento passou uma mínima sensação de que era um time para competir, mesmo num ano em que o Bayern estava abaixo. Então não foi o Borussia Dortmund quem ameaçou a hegemonia esse ano, até porque o Bayern Leverkusen se destacou. Então, assim, o Borussia Dortmund, para mim, é uma surpresa gigante. E aí eu fui voltar a 2005, quando o Liverpool é campeão, o Liverpool tinha um time, entre aspas, comum. Um último time que eu considero que não era claramente da elite europeia e que acabou ganhando. Porque mesmo o Chelsea de 2012 foi um ano difícil, em que o André Villasboas é demitido, o Di Matteo assume, o time parecia perdido, mas ainda era uma base muito vencedora dos anos anteriores, com várias referências. Esse Borussia Dortmund, para mim, é bem fora do radar. É parecido com o Liverpool de 2005, que foi a única final perdida pelo Antelote. A única final perdida pelo Antelote, aquela de 2005 contra o Liverpool. Depois ele vai ganhar com o Milan uma vez, em sete, contra o próprio Liverpool, e em 14, em 22, com o Real Madrid, nas outras vezes, que o Antelote chegou na final. Antes de eu pedir a palavra para o Arantes, eu quero chamar todos vocês. É claro, a gente está falando de futebol. O mundo não para de girar, mas nesse momento o mundo está absolutamente parado, embaixo d'água, no Rio Grande do Sul. É muita gente com problema, é muita gente morrendo, é muita gente sumindo. São casas, bens, pessoas, negócios absolutamente desaparecendo. A gente pode ajudar, o UOL está tentando ajudar. A gente tem um QR Code que vai aparecer na tua tela agora. Você que está participando com a gente do Fim de Papo, pode acessar esse QR Code e saber como ajudar. O QR Code leva para uma matéria do UOL, para uma reportagem do site, em que você fica sabendo... Aqui, está no alto aqui. Como é que eu faço para mostrar? Está no alto aqui o QR Code. Aponta para cá e você fica sabendo como ajudar as pessoas vítimas das enchentes que estão acabando com o Rio Grande do Sul. Vão ser muitos anos para reconstruir e todos nós temos nossa parcela para ajudar o povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul. Ajudem, participem e é uma iniciativa do UOL e de tantas outras entidades que estão fazendo a sua parte. Vamos voltar para o futebol. Arantes, você, como a gente sabe, vive em Barcelona e, como a gente sabe, o torcedor do Barcelona se acostumou a ter um segundo time, o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique era quem conseguia ganhar do Real Madrid. Mas isso aí também acabou. E essa de ontem talvez tenha sido a mais inacreditável das últimas quatro classificações do Real Madrid sobre o Bayern. Era 5x4 para o Bayern, a parcial, até 2012, depois de 2012. E aí hoje já está 8x5 para o Real Madrid. São quatro classificações seguidas. E a de ontem é a mais inacreditável. Imagino que o torcedor do Barcelona esteja absolutamente enfurecido num jogo em que o Neuer, o Manuel Neuer, fez uma partida extraordinária, mas uma batida de roupa que não pode acontecer em semifinal de Champions League. Pois é, e com o Oliver Kahn no estádio, o que é mais emblemático ainda. O Oliver Kahn que fez algo parecido na Copa de 2002 e bateu aquela roupa na final contra a Seleção Brasileira. Mas sobre o torcedor do Barcelona, Júlio, eu tenho percebido, nesses dez anos que eu estou aqui, o torcedor do Barcelona foi da indignação contra as classificações do Real Madrid, foi para o ódio das classificações do Real Madrid dessa forma, e agora a gente sente um torcedor quase que anestesiado. Não está torcendo junto. Não, não está torcendo junto. Não, não está torcendo junto. O time grande, está torcendo com o time grande dele. Mas é aquela história, 40 minutos do segundo tempo, o torcedor do Barcelona já fala, o Real Madrid está perdendo? Tá, quanto? 1x0. Ih, então não vai dar, vai virar. De repente você está perdendo de quanto? 3x0. Aí talvez ele falasse, é, talvez não dê para virar, mas o próprio torcedor do Barcelona foi contaminado por essa mística que envolve o Real Madrid. Eu tenho um colega aqui, um amigo que não vou citar nomes, mas um amigo da imprensa aqui da Cataluña, que ele fala, o Barcelona tem que parar de jogar a Champions League, a gente tem que parar de assistir a Champions League, não vamos dar mais importância para a Champions, e eu sempre achei um absurdo, né? O cara torcedor do Barcelona, tantas vezes campeão da Champions, fala isso. E ontem eu acho que eu consegui entender o que passa na cabeça do torcedor do Barcelona. São muitos anos vendo o Real Madrid chegando na final sempre, e ele já está pensando, olha, já não dá mais, vamos concentrar na Liga, vamos ganhar a nossa Copa do Rei, a nossa Supercopa, porque realmente, na Champions, coisas estranhas acontecem, até o Manuel Neuer fazer o que fez, num chute totalmente despretensioso, ele entregar o primeiro gol do Real Madrid. É, ô Rafa, o Real Madrid ontem, era até o texto que eu estava escrevendo, ele estava provando do próprio veneno, né? A gente viu muitas vezes o Real Madrid jogar pior, ser dominado, sofrer, 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 contar com milagres, curtoar, para falar de um mais recente, mas também em outras situações do passado recente, e acabar ganhando. E ontem o jogo se caminhava exatamente para o cenário oposto, né? O Real Madrid foi muito dominador contra o Bayern de Munique, ele jogou bem melhor que o Bayern, e tinha levado um gol no contra-ataque, e estava sendo eliminado em casa no Bernabeu. Neuer à parte, o que você achou do desenvolvimento tático dessa eliminatória? E você está com os que criticam o Tuchel? Porque, te faço essa pergunta, porque na terça-feira, o Borussia Dortmund faz uma troca ali de atacante por zagueiro, entre o Zulli, muito antes do que, por exemplo, o Tuchel tirou o Sané para botar o Kim. E aí o Dortmund se classificou, e está vendo, né? Linha de cinco, defende e tal, não sei o quê. O outro vai lá e faz a mesma coisa e dá errado. E teve a troca do Kane aos 40 do segundo tempo também. O técnico pode fazer alguma coisa diferente? Você vê uma explicação que passa pelo Tuchel, ou vamos ficar na batida de roupa do Neuer? Não, eu vou mais para o lado do Neuer do que do lado do Tuchel. Porque, assim, por mais que o Tuchel tenha mudado, esse tipo de coisa é sempre muito questionável, mas ele quase sempre vem de trás para frente, né? Se deu errado, vamos voltar e ver onde poderia ter sido diferente. E aí cai nesse tipo de momento chave do jogo. Só que, assim, o Bayern teve um contra-ataque quando estava 1x0, e o Thomas Müller erra um passe, que poderia ser o contra-ataque do 2x0. O Kim entrou e teve uma cabeçada perigosa, que poderia ter sido o gol da classificação também. Então, assim, são muitas margens pequenas, é tudo muito no detalhe. É que, assim, esse detalhe cair todo ano a favor do Real Madrid é um negócio de outro planeta mesmo. E o Neuer estava fazendo um dos grandes jogos da carreira de um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e, de repente, falha. Então, assim, eu vou menos para o lado do treinador e mais para o desenvolvimento do jogo em si. E eu concordo com você, acho que o jogo tinha alguns roteiros, o jogo tinha algumas histórias muito bem definidas já, né? Se acabasse com o Bayern ganhando. Era o Real Madrid provando do próprio veneno, isso era evidente. Eu até brinquei na hora que estava 1x0. Eu cheguei a twittar quem com o Courtois fere e com o Neuer será ferido, que, obviamente, depois mudou completamente. Mas porque era o Neuer fazendo o que a gente viu o Courtois fazendo. E o Real Madrid martelando, jogando melhor. E aí é curioso. Por quê? Porque o Real Madrid, talvez não exista um outro adversário que o Real Madrid tenha mais respeito do que o Bayern. Pelo histórico de confrontos, pela grandeza do adversário, pelo número de noites relevantes históricas em Champions. Talvez a Juventus. Porque a Juventus também traz traumas para o Real Madrid. Como o Bayern, né? Só que o Bayern é mais vencedor em termos de Champions. E a Juventus, na hora das finais, o Real Madrid ganhou quando enfrentou a Juventus. Mas em mata-matas, várias vezes foi eliminado. Então, assim, acho que são os dois clubes que o Real Madrid mais respeita em termos de mata-mata de Champions. E ontem, pra mim, tinha um pouco isso, assim. A coisa do Real Madrid estar jogando bem, mas a bola não está entrando, vem aí um contra-ataque, eu perco o jogo e estou eliminado. É o que quase todo mundo pensa quando enfrenta o Real Madrid. E o Real Madrid pensa isso talvez só quando joga contra o Bayern. Porque você citou as classificações recentes, mas pra ficar nesse século, em 2001, o Bayern ganhou do Real Madrid nos dois jogos da semifinal. Em 2007, o Bayern elimina o Real Madrid. Em 2012, o Bayern elimina o Real Madrid nos pênaltis. Então, assim, é um adversário que traz alguns traumas. Tanto que, pra mim, no fim das contas, a frase que eu usei pra resumir foi o Real Madrid foi mais Real Madrid que o mais Real Madrid dos adversários da Champions. Porque, assim, não existe um adversário com tanta cara de Real Madrid do que o Bayern. E, mesmo assim, o Real Madrid conseguiu essa reviravolta maluca no final. Ô, Rafa, eu sei que eu tenho que te liberar daqui a pouquinho, mas me fala, dá uma projetada nessa final. O Real Madrid, ele não tem muito segredo, né? O Real Madrid... O Tchameni tá machucado, a gente não sabe qual vai ser a extensão dessa lesão, mas o Kroos hoje é titular, o Modric entra ao longo das partidas, o Valverde é um titular absoluto, Vinícius Rodrigo Bellingham. Esse é o time, não vai ter Rosselló jogando, não vai ter nada disso, né? O Real Madrid, ele tem uma cara definida. E o Borussia, cá entre nós, pouca gente viu o Borussia ao longo da temporada. O Borussia tá em quinto lugar no Campeonato Alemão, o Borussia fez jogos importantes contra o PSG, contra o Atlético de Madrid, mas onde o Borussia pode, de alguma maneira, surpreender o Real? Eu acho que a grande notícia do Borussia Dortmund nesse final de temporada foi o jogo de ida do Jadon Sancho. É meio que o resgate do jogador mais diferente que o Borussia Dortmund tem. Porque assim, hoje a gente fala de várias referências inglesas, Harry Kane e Bellingham, pra ficar nessa semifinal, mas se a gente olha pro Campeonato Inglês, a gente vai falar de Phil Foden, de Bucaio Saka, entre outros. Mas o cara que era pra ser a referência dessa geração era o Jadon Sancho, ele e o Rashford, teoricamente. Porque a Inglaterra projetou vários desses jovens e o Jadon Sancho, na Bundesliga, na primeira passagem, ele tava atropelando. Quando ele vai pro United, era uma contratação, assim, o United tá contratando o próximo melhor jogador da Premier League, que vai ser um próximo a brigar pra ser o melhor do mundo. E não foi, como quase ninguém que passou pelo Manchester United na última década conseguiu ir, né? O United brecou a carreira de muita gente, por diversos motivos. Então, assim, o Jadon Sancho ter feito uma ótima ida, eu acho que é uma mensagem importante. Porque pode ser um cara que tem qualidade pra desequilibrar na final. Além, é claro, um fulcro pra tentar segurar a bola longa, difícil o embate com o nível que o Rudiger tem tido na temporada. O ADM pela velocidade e pela capacidade de recomposição pelo lado, mas é uma arma em contra-ataques. Porque a tendência é que seja um Borussia Dortmund lançando bola pra tentar explorar, não só a velocidade do ADM, por exemplo, e aí entra a qualidade técnica do Julian Brandt, mas um jogador que foi muito importante desde as quartas pelos movimentos de receber passes longos é o Sabitzer. Sendo lançado, tendo força pras arrancadas que incomodam a defesa adversária. Mas eu ainda acho difícil, assim, qual foi a grande surpresa pra mim do confronto do Borussia Dortmund com o PSG? O Borussia Dortmund não ter tomado gol em 180 minutos. Ah, foram seis bolas na trave, verdade. Não que o PSG tenha jogado bem, ainda assim, botou seis bolas na trave. Mas o grande ponto é que, apesar do Hummels ter sido um dos nomes das semifinais, o Borussia Dortmund é, historicamente, tradicionalmente, excelente, muito propenso a erro, erro que custa gol, como aconteceu com o Atlético de Madrid, que poderia ter matado o confronto no primeiro tempo da ida. E um time que comete tantos erros nesse nível, quase sempre é castigado. Então, eu acho muito difícil a projeção pro Borussia Dortmund dessa vez. Mas é claro que é possível num jogo só. Mas vai ter muito, vai ter que ser muito na base dessa, de conseguir suportar lá atrás, aproveitar contra-ataques pra definir nas poucas chances que possa vir a ter. Sobre o Real Madrid, acho que a tendência é o Camavinga, o que faz com que o Real Madrid perca uma arma importante de segundo tempo. Mas eu prefiro o Camavinga do que o Tchouameni, principalmente na questão de retenção de bola. Acho que comete menos erros, tem mais qualidade, mais mobilidade, até pra variar a área de atuação do Toni Kroos, que pra mim é um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada. Então, acho que não vai ter grande surpresa. As dúvidas que talvez possam existir, sejam, será que o Nátio vai ser mantido na zaga? O Militão pode ganhar mais ritmo até lá? Será que o Courtois pode ir pro gol? Ou o Luling, que foi titular na temporada toda, vai ser mantido? Acho que são mais essas as dúvidas. No mais, o time vai ser esse mesmo. muito bem. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua participação pra gente nesse fim de papo da Champions League. Você é da casa, volte sempre. E aí,